Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Cris nas Infinitas Barbas pra gente falar de uma edição, olha, sensacional, imperdível do Dylan Dog. Olha, que eu sou suspeito pra falar, mas essa edição aqui realmente me surpreendeu bastante, um material muito legal pra você que já é um gator de Dylan Dog e já curte, essa daqui é imperdível, e pra você que é um novo gator, cara, aproveita agora que tá rolando ainda a promoção da Mythos, né, Black November, com descontos absurdos, pega essa edição aqui, tu vai curtir demais, tá? Você tá precisando botar algumas coisas no carrinho pra compor o frete, pega esse material que tá muito bom, e ainda tem uma outra dica, tá? Essa capa maravilhosa é uma das capas mais legais que eu já vi do Dylan Dog, né, referência ao álbum Sgt. Pepper dos Beatles. Essa capa daqui é desenhada por ninguém mais, ninguém menos que Gigi Cavenago, o mesmo desenhista dessa edição maravilhosa, chamada Mater Dolorosa, tá? Que você também consegue pegar agora na promoção lá na Mythos, edição toda em cores, com papel cocheiro, maravilhosa. E o melhor, cara, se você tá vendo esse programa antes da CCCP, e você vai na CCCP, Gigi Cavenago estará por lá. Então você pode pegar o autógrafo na Mater Dolorosa, e também na sua Dylan Dog nova série número 27, O Dia da Família. Cara, que edição legal essa daqui. Esse material aqui é muito acima da média, muito bacana, e traz pra gente, como sempre, uma história fechada do Dog, uma história fechada, que sempre traz pra gente uma nova proposta de terror. Cada edição brinca muito com os subgêneros do terror, e essa daqui apresenta pra gente mais um desses subgêneros, e mais uma edição assim, que a gente nunca sabe o que esperar. E essa edição traz realmente essa imprevisibilidade. A gente não sabe pra onde o roteiro tá gravando a gente, a gente tem um grande mistério aí, que vai ficando cada vez maior, e a gente fala, cara, tá, eu tô vendo uma parte disso, mas pra onde é que essa história quer ir? Material realmente diferenciado. Esse material que saiu agora na edição 27, e lembrando, tá, Dylan Dog é um daqueles materiais que você pode comprar qualquer edição que você vai curtir. Você não precisa ter nenhuma bagagem de Dylan Dog, tirando o Mater Dolorosa. Essa daqui você precisa ter um pouquinho de bagagem. Fora essa, qualquer outra, você pode comprar e curtir muito, tá? Essa edição saiu na edição 366 da Itagia, em 2017, tá? Aqui a gente tem o roteiro. Deixa eu pegar aqui o nome dos artistas, que é sempre bom a gente passar, né? A gente tem aqui... Por favor, me mostrem o nome do roteirista. Tá aqui. A gente tem o roteiro do Ricardo Secchi e... A minha pronúncia talvez esteja bem errada, tá? E a gente tem a arte do Piccioni... Piccioni... Piccioni é foda. Do Piccioni e do Di Vicenzo. Tá? Que com certeza está errada essa pronúncia. Mas então a gente tem aqui o seguinte, cara. A proposta... É... Dylan Dog está participando de uma... De uma sessão, tá? De uma sessão espírita. E a gente sabe que esse personagem está sempre envolvido nos mais diversos e diferentes casos possíveis que envolvam o sobrenatural ou não, né? Mas ele está aqui numa sessão espírita. Está aqui numa sessão que não tem dado certo ultimamente. Ele está lá com o observador participando disso. Obviamente não dá certo mais uma vez. E ele encontra... Ele tem a... Ele avista um fantasma de uma mulher que fica na cabeça dele. Até porque é uma mulher, então, ele sempre fica com isso na cabeça, né? Mas ele fica naquela obsessão de tentar descobrir por que que essa mulher está querendo tanto entrar em contato, mesmo não sendo ela a que está sendo convocada, né? Na sessão. Quem é essa mulher? Por que que ela está querendo ser convocada? Então, a parte de investigação de Dylan Dog caminha por aí. Só que em paralelo, a gente tem algumas coisas estranhas acontecendo que envolvem, obviamente, esse mistério aqui da capa, né? Do Sgt. Pepe. A gente tem uns roubos, né? De cadáveres acontecendo numa pequena cidade ali. Alguma coisa estranha acontecendo. E nós também temos uma outra história que está correndo em paralelo que passa dois anos antes que a gente não faz ideia de como essas coisas vão se encaixar. Obviamente, se encaixam de maneira... Cara, eu gostei muito da conclusão dessa história, tá? Não é que ela revolucione, não é que ela vai trazer um plot twist nunca visto antes. Nada disso. Na verdade, é um final bem simples. Mas eu gostei muito dele ter me contado essas três histórias que aparentemente não tinham ligação. Talvez tenham no final ou não. E como ele conclui tudo isso. Então, temos um material aqui realmente diferenciado que vai brincar, obviamente, com esse mistério por trás dos Beatles, né? Existe um grande mistério por trás da capa disso. Não que vá se aprofundar disso, tá? Antes de você se... Ah, vai ser um negócio que vai falar ali da morte do Paul McCartney. Ou vai falar... Não, não vai se aprofundar em nada disso. Mas pincela de leve, então, deixa sempre mais interessante quando a gente tem algum tema desses que já causam mistério no mundo normal e são abordados dentro do quadrinho. Eu gosto bastante, tá? É uma HQ que tem uma ótima condução. A arte dela é maravilhosa. Aqui a gente está vendo a história do passado que eu falei para vocês, tá? Ela tem esse tom de cinza aqui para mostrar que ela se passa. E é um passado recente, né? São dois anos antes. E aqui nada que eu estou te falando é spoiler, tá? Aqui são as dez primeiras páginas do quadrinho. É o início, o iniciozinho mesmo. Aqui a gente tem ali esse espírito misterioso dessa moça, tá? Ali durante a sessão. E daqui para frente a gente vai ver que raio de história é essa que está acontecendo. Então, material que é, porra, bem, bem diferenciado. Deixa eu ver se eu pego aqui uma página legal para vocês sem grandes spoilers de nada, né? É, porque dependendo pode ter mais uma página legal aqui. Mas enfim. Dylan Dogg, nova série 27. Material daqueles de primeira. Tanto para você que gosta de alguma boa edição assim, como são algumas, barba, só algumas são boas. Pode comprar essa daqui. E se você também está querendo começar a gente de Dylan Dogg, ótima opção. Para você que quer pegar um autógrafo do Didi Cavenago e não tem nada, excelente opção. Barba, pô, mas não vai dar para eu pegar tempo no site da Mythos e chegar. Pega na Amazon. Ou se você mora em São Paulo, ou estará em São Paulo por mais de um dia, passa na loja da Mythos. É, passa na loja Mundo Mythos, que lá também está com descontos absurdos. E aí você pega essa edição. Pega essa daqui também. Mesmo você não tem aqui. Pega. Pega, porque aí tu pega dois autógrafos espetaculares, tá? Do Didi Cavenago, que vai valer demais. E tu vai se apaixonar pelo Dylan Dogg. Confia. Confia que isso daqui é vício, cara. Dylan Dogg vicia. Beleza? Curtiu o programa? Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. Me diz se você já leu o Dylan Dogg, se você conhece o trabalho do Didi Cavenago. Para ter ideia, ele desenhou o recente crossover que rolou do Batman com o Dylan Dogg. Oremos para que isso venha para o Brasil um dia. Mas, enfim, esse cara é fera demais. Então, deixe seu comentário aqui embaixo, seu like. Se você não é aluno do canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido. Eu espero que você volte. Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho. E volte sempre. Se inscreve lá no Insta do Barbas. E dá uma agrada no site da Mythos, que está absurdo o preço. Mas, se você for comprar pela Amazon, link vem do barro aqui embaixo, que você ainda ajuda aqui o trabalho do canal. Beleza? Então, foi isso. Aqui com o meu Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.